Olá, pessoal do Signo de Libra! Tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma leitura de energia geral para os próximos dias, Libra. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o tarot é uma leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, algo que ainda pode acontecer no futuro, Libra. Sendo um alerta, adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, mas tabuotas do flutuante que chamamos de planeta Terra. Ok, Libra. Libra, já peço desculpas caso o áudio estiver ruim. Sim, Mercúrio entrou em movimento retrógrado no dia 10, no último sábado, e a taroga não ficou de fora dos bugs eletrônicos, das falhas de comunicação. Então, meu microfone está com algum problema, peço só paciência caso o áudio estiver diferente. Se você é um novo Libriano ou Libriana me assistindo, saiba que nem sempre, os áudios são ruins, eu juro. Bora lá, Libra! O importante sempre é que as mensagens cheguem até vocês na data, ou seja, toda quarta. Libra, essa semana eu estou abrindo as leituras com o Tarot dos Anjos, da Mônica Bolfilho, depois a gente aprofunda com o deck de tarot completo e ver os conselhos do universo ao fim do vídeo. Bora lá! Aqui temos a temperança, gosto muito, mais essa temperança, cavaleiro de paus, e vocês veem que ele caiu meio invertido. Paciência é a palavra aqui para essa combinação. As de ouros de novo, o as de ouros saiu do fundo do deck da temperança e agora saiu de novo. Resiliência, eu estou escutando. Mais uma. O papa. E eu estava pensando no papa. Não por acaso, porque a temperança é o arcano número 14 e o papa é o arcano número 5. A gente pode somar aqui 14, 1 mais 4 e, normalmente, dá 5, que é o papa. No fundo do deck temos um as de espadas, que eu acho que tem bastante energia libriana, um rei de ouros, um valete de paus e um julgamento. Atrás do julgamento tem aquele as de ouros que apareceu duas vezes, tá? A soma dos dois arcanos maiores da mesa é da 19, que é a carta do sol. Um arcano maravilhoso, né? Então, Libra. Eu sinto a energia do cavaleiro de ouros. Vamos ver se ele aparece. Não sei, tem muitas mensagens aqui. Eu vou falando todas, assim, sem explicar muito. E depois com o tarô a gente vai lapidando mais. Existe uma mensagem aqui de uma pessoa que gostaria que as coisas fossem mais rápidas, mas isso gera até um pouco de imprudência. Precisa se conhecer melhor, ou precisa conhecer a situação melhor. Precisa ter paciência e resiliência com as coisas para que elas sejam sólidas, para que elas tenham estabilidade. Para outras, é possível aqui que você receba alguma notícia, alguma verdade com relação a algum contrato, alguma estabilidade, pode ser um casamento, um contrato de trabalho, sobre uma atitude impulsiva de alguém. Eu não gosto do cavaleiro de paus invertido. E com essa situação, você vai tentar trazer equilíbrio para si, né? Para outros aqui também podemos estar falando de uma pessoa que recebeu uma... Recebeu não, né? Teve uma nova ideia muito legal, muito empolgante, uma nova forma de pensar. Precisa dar uma segurada aí na ansiedade para não fazer tudo meio atropelado para que isso seja concreto, isso seja real. Sempre, Libra, tenha em mente que o que vem rápido vai rápido. A gente precisa de tempo. Rainha de espadas, dois de ouros, dois de paus, páginas de ouros, sete de ouros. Então, essa combinação aqui no fundo do deck é de uma situação provavelmente nova que necessita de planos. Mas vamos entender melhor. Tem bastante o número 2 no fundo do deck. Vamos ver se é uma parceria. O que temos aqui, Tarô? Para o pessoal de Libra. Três de espadas. Já começamos assim. Um três de espadas. E um três de paus aqui. Três de espadas é a carta da dor no coração, é a carta da mágoa, é a carta da chateação. Três de paus, cavaleiro de copas, ase de ouros. Pode ser aqui, Libra, outro cenário. Um dos signos de fogo tinha esse mesmo cenário com esse cavaleiro de paus invertido. Mas pode ser aqui, Libra, que alguém reflete bastante, se arrepende provavelmente, de ter chateado vocês e vem pedir desculpa. Ó, mas vem mesmo. É, a temperança... Hmm, Libra... Libra, aqui no chão caíram três cartas. E eu não ia aceitar, porque são muitas. É, mas elas caíram viradas para mim, aí eu não consigo dizer não. A gente tem o diabo, o cinco de espadas e o dois de copas. Vou colocar o dois de copas aqui, o cinco de espadas e o diabo aqui. O sol. Quatro de ouros, a sacerdotisa, a temperança, o mago, as de copas. Libra, tem alguma situação aqui que envolve bastante emoção. E provavelmente muita atração física, muita paixão, muito fogo, tá? Sinto um pouco a energia do as de paus também. Só que... Algo não está certo. É, pode ser uma conexão muito forte que vocês têm. É provavelmente romance, a leitura, tá? Mas vocês podem adaptar para amizade, família, sempre. Mas, enfim, é uma conexão forte com uma dificuldade muito grande de romper laços. Só que isso, ao mesmo tempo que é ótimo, causa dor de cabeça. Com esse três de espadas até, me fala de uma situação que existe paixão, existe movimento, existe ação, existe conexão, mas, ao mesmo tempo, existe muita mágoa. Vocês já viram o filme Senhor e Senhora Smith, que é do Brad Pitt com a Angelina Jolie? É um filme mais antigo, eles estão lindos naquele filme. Jovens e maravilhosos, e eles ainda são lindos, óbvio. Eles têm um, sem dar spoiler, mas eles têm esse relacionamento super apaixonado, eles têm uma conexão forte, é muito fogo, é muito forte para eles, mas, ao mesmo tempo, é amor e ódio. E mais? Três de paus. Três de paus. Ele estava no fundo do deck do três de espadas, né? O Eremita, três de ouros, rei de ouros, a lua, dez de paus, oito de copa. Libra, eu não consigo identificar, ao certo, se esse três de paus são vocês indo em outra direção, ou se esse três de paus é essa pessoa vindo trazer alguma coisa, algo mais estável. A gente viu o as de ouros várias vezes com o tarô dos anjos. E aqui a gente tem o Eremita. Então, para alguns, pode ser sim que vocês decidam ficar sozinhos e internalizar um pouco mais, ficar mais em diálogo interno, numa solitude, entendendo todas as coisas. Só um segundo número. Mas, eu também vou aceitar, porque eu estou sentindo muito de aceitar as cartas que caem no chão. Mas, para outros, é muito possível que essa pessoa venha até num movimento, assim, meio maluco até. Existem mágoas, existem coisas para ser curadas, precisa de diálogo, precisa de verdade. Mas, aqui, me parece uma proposta sólida. É como se tivesse uma pessoa... Aqui a gente tem o rei de paus, o rei de copas e o eurofante de novo. Então, é como se tivesse uma pessoa apaixonada e com atitude. Nove de copas, as de ouro, sete de espadas. Então, é exatamente o que eu estou falando, esse fundo do deck, ó. As de ouro... É, estava assim, né? Desculpa. Não gosto de tirar as cartas e dar o ardeiro do fundo do deck. Até porque nada é por acaso. Aqui a gente tem o nove de copas, que é a carta dos desejos atendidos, é a carta da felicidade, é a carta... É uma carta maravilhosa, é uma carta que não traz nenhuma energia ruim. O as de ouros, que é o presente do universo, que é a oportunidade de ouro. Nem tudo que reuza é ouro, mas o as de ouros fala de coisas estáveis, boas, financeiramente legais. Mas, como nem tudo é maravilhoso, a gente tem o nove de espadas e a estrela. Existe uma dúvida, existe uma... Uma reflexão muito grande se é possível curar essa relação. Com esse três de pausa, está vindo bastante esse cavaleiro de pausa invertido, está me vindo bastante, assim, um relacionamento que pode ser a distância, tá? Não sei se faz sentido para algum libriano-libriano aí que está me assistindo agora. Ou pode ser aqui que essa pessoa tome uma atitude, uma iniciativa de ir até vocês. Eu não sinto que é algo novo. Para alguns, até pode ser que vocês viveram essa mágoa, essa dificuldade no passado e agora tem outra conexão que é melhor. Mas eu sinto que, para a maioria, é a energia de alguém do passado. Do passado, não. Nem sinto que é um passado muito passado, tá, Libra? Tipo, poucos meses, não anos. Mas é alguém que vocês já tiveram alguma coisa ou tem ainda. Existe essa energia difícil dessa conexão, mas tem alguém agora disposto a fazer uma proposta romântica. Conselhos do Universo. Para alguns, até pode ser, ó, quatro de pausa, gente. É, cada um. Para alguns, até pode ser que estava num relacionamento... Eu puxei e vieram duas, tá? Ai, Libra. Todo cheio de sincronicidades no vídeo de vocês. Eu adoro. Pode ser que seja aquele tipo de relação que acontece bastante hoje em dia é quase normal, né? É quase estranho quando não acontece isso. De duas pessoas que se encaixam, que se gostam, mas uma acaba não se comprometendo tanto em fazer a relação vingar, em investir, em se comprometer mesmo. A outra parte fica chateada, mesmo tendo essa química, mesmo tendo essa conexão. E aí, depois, se for esse caso, é possível que essa pessoa volte atrás e perceba que quer estar com vocês. no começo da leitura eu falei que tinha um pouco a energia do as de paus, né? É o 4 de paus e o as de paus. Assim, é um fogo muito grande, tá? É um fogo muito... muito atraente. É uma paixão muito atraente. E o 4 de paus, pra mim, é o melhor dos dois mundos, Libra, porque é a paixão, é o fogo interno, é o fazer acontecer e, ao mesmo tempo, é a estabilidade. Vou somar aqui os arcanos maiores. Da 12, que é o arcano do enforcado. Interessante. O enforcado fala de pausa para reflexão. Se vocês estão em dúvida sobre aceitar alguma proposta dessa pessoa específica, tenta ver as realidades... as realidades, né? É, no sentido geral é várias realidades, mas tenta ver a sua realidade com essa pessoa de uma nova perspectiva. Assim, vocês vão conseguir realmente entender o que é melhor para vocês nesse momento. Temos energia de sagitário, gemos Libra Aquário, Ares Leão, touro bastante forte, câncer escorpião e peixes, capricórnio, virgem. É isso. É isso, Libra. É isso que eu vejo para vocês. Espero ter ajudado. um beijo e até. Tchau!